O legado do rei está de volta, mais um episódio e esse super especial, o número 10. A gente nem conversou e eu ia te falar isso, bola. O número 10 é o 10 do Pelé. É o 10 do Pelé. E tinha que ser especial. Muito, muito, muito. Não é, Flávia? Completamente, bola. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho, minha gente, para que a gente possa continuar contando essas histórias do meu pai, do Pelé. E que vocês hoje não têm ideia do que vai ser. Ah, um aviãozinho. Pede para compartilhar para o aviãozinho. Aquelas Adeltas. Eu gosto quando você fala assim. Eu sei. Flávia, 10. Décimo episódio, camisa 10, Pelé. Quem está com a gente hoje aqui? Não, vocês não têm noção. Até porque vocês primeiro vão ouvir antes de vê-lo. Porque é sensacional, minha gente. Olha, gente. Eu fui o primeiro a usar a camisa 10. Fui o primeiro a dar o murro para cima. Fui o primeiro a pegar a chucha. Eu fiz um monte de primeiras coisas, entende? Beto Ora. Beto Ora, cara. Sensacional, meu. Prazer. Obrigado, obrigado. Eu te ouvi muito, mas está sendo maravilhoso. Muito obrigado. Ouvir todas essas histórias. Beto, obrigada. E dividir com você. Dividir com você. Essas histórias que eu passei com teu pai. É mais do que uma honra e um privilégio para mim. Porque eu sou muito grato ao Pelé. Eu sou muito grato. Porque eu entrei na Rádio Bandeirantes numa época que, assim, era quase que uma quebra de paradigma. A Rádio Bandeirantes sempre foi um peso muito grande no jornalismo. Então vinha jornalismo, 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 jornalismo. E às seis horas da tarde entravam três palhaços para fazer humor. Então, assim, ninguém do jornalismo gostava. Ninguém do jornalismo gostava. Até que o Pelé foi no programa sem absolutamente ninguém pedir por isso. Como foi? Aí é que entra um monte de história. Aí tem um monte de história para a gente contar. Mas aquilo ali me ajudou muito a construir aquele alicerce firme do programa na geral. Foi ele que construiu. E só uma pausa. Até entrando na vida pessoal, né? O seu pai não queria que você fizesse jornalismo, né? Não, não. Então até, assim, tinha um peso para você também, eu acho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Estar numa carreira. Não, meu pai queria que eu fosse militar. É, eu ouvi isso. Quando eu ganhei a primeira grana, meu pai falou... Eu amei. Fazer o que você faz, eu até aceito. Mas achar quem paga, eu acho incrível. Graças a Deus ele estava errado. É, graças a Deus. Mas ali construiu, ali solidificou. Porque, sabe, tem uma série de nuances nessa história que é assim. Ele entra na Rádio Bandeirantes, não quer dar entrevista para absolutamente ninguém. Ele entra no meu programa, invade o estúdio. Sem você saber. Ninguém sabia. Ele invade o estúdio, olha para mim e fala assim, vou processar você, você e você. E senta no microfone, senta na bancada, liga o microfone e começa a falar. Olha, gente, aqui quem está falando é o Edson. Eu venho aqui porque esses caras ficam falando bobagem de mim aí. E está incomodando todo mundo, entende? Aí eu falo, olha, não vem postar a voz aqui não, entendeu? Aqui tem dor, não entende? E nessa hora, nesse bate-papo, nesse dia, é que ele fala para mim, você é o Pelé, eu sou o Edson. É sensacional, né? Ou seja, aquilo marcou totalmente e eu soube dividir a partir daquele momento que a entidade Pelé era uma coisa que nunca, nunca irá morrer. Nunca irá morrer. Porque depois de mim viram outros imitadores do Pelé e outras pessoas e nunca vai morrer a entidade Pelé. Eu ainda estou no luto pelo Edson, porque eu era amigo do Edson. Mas a entidade Pelé, eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo entrando no ar para falar do Santos, que eu amo o Santos, entende? Apesar de ele estar ruim para chuchu. Mas esse foi o grande legado que ele deixou para mim. E a proximidade, então, veio a partir daí, né? E a proximidade veio a partir daí, porque a partir daí ele já me colocou em cada roubada que você não faz ideia. Mas ele foi no estúdio porque a dona Celeste, a sua avó... A história foi assim, ele estava subindo um dia para São Paulo e ele falou para o Pepito o seguinte, Pepito, eu acho que minha mãe está, puxa vida, com alza, porque ela está me ouvindo na rádio. Eu não dou entrevista em rádio há mais de 20 anos. E tá bom, ficou com esse papo. E o Pepito sempre prestativo, falou, ah não, depois eu vejo, a gente vai levar ela. Porque foi uma época que eles estavam fazendo um diamante com o cabelo da dona Celeste. Sim, no cabelo do meu pai, que foi dado para a avó. Não, mas dela também foi feito um diamante, do dela. Foi dos dois, né? Foi dos dois. Eu não sei como é que é a história, mas é mais ou menos isso. E foi nessa época. E aí, eu sei que o Maradona falou uma bobagem do Pelé. E eu não aguentei, eu falei assim, olha gente, estou lançando o leite Maradona agora em pó. E isso saiu até na imprensa argentina. Pelé fala malho de Maradona, não sei o que lá. E ele estava no carro nesse dia com o Pepito e falou assim, eu não falei. Juro por Deus. E o Pepito falou, não, mas não foi você. Não foi você, foi um cara que te mita na Bandeirantes. Aí ele juntou uma coisa a outra. Ele falou, ah, minha mãe não está louco. Ela está me ouvindo realmente. E aí ele vai para o estúdio e acontece tudo isso. Depois disso, ele fez duas músicas para o programa na geral. Uma coisa é você fazer música para o Pelé. Outra coisa é o Pelé fazer música para você. E ele só fazia música para quem ele gostava, né Flávio? Não, a nossa relação era uma coisa assim. Era praticamente medo, né? Eu tinha medo até de falar qualquer coisa errada. Quando eu estava perto dele no começo. Depois, a coisa vai se tornando intimidade. Mas no começo você fica com medo. Você tem medo de estragar aquilo que você construiu. Porque na minha cabeça... Você conquistou, né? Na minha cabeça, aquilo era uma conquista. Enorme. Para mim, tinham três pessoas que eu nunca iria conhecer na minha vida. Eu achava que eu nunca iria conhecer. O Pelé, o Roberto Carlos e o Silvio Santos. Depois que eu conheci o Pelé, eu conheci o Roberto Carlos e vi o Silvio Santos no supermercado em Orlando. Intencional. Tudo aconteceu depois que eu conheci o Pelé. Olha que coisa louca. E aquilo para mim, quer dizer, eu não tenho intimidade com o Roberto Carlos, como eu tinha com o Pelé, dele ligar para mim duas horas da manhã. O Pelé te ligava duas horas da manhã? Duas horas da manhã. O que você está fazendo, pô? Nós estamos aqui na casa do Hugo, você não sei o que lá. E daqui a pouco, desligava. Era assim. Ele não falava, oi, como vai? Tudo bem aqui? Ele ia direto ao assunto no telefone. Ele não tinha tempo para perder. Ele era uma figura, cara. Uma figura. E graças a ele conheci o Coutinho, conheci o seu Pepe, conheci o Edu, Jonas Eduardo Américo. Conheci todo o time do Santos daquela época que estava vivo, obviamente. Eu conheci graças a ele e fiz amizade com esse povo. Você está entendendo? Conheci histórias maravilhosas desse povo, graças a ele, cara. Então, a minha gratidão a ele é uma coisa eterna. Eu já tive que, assim, olha, o que você está fazendo? Ô, nada. Então, vai, o Washington Alevento quer falar com você, vai para lá agora. E desligava o telefone. Era assim. Eu tive que fazer a voz dele no comercial da Bombril. E todo mundo acha que é ele, até hoje. Você gravava comerciais no lugar dele? Alguns que ele não podia, mas era só rádio eu gravava. A voz, claro. Eu sempre... Você era a voz oficial do Pelé. É assim, ó. Eu era autorizado por ele a fazer qualquer comercial com a voz dele. Autorizado. Desde que não fosse bebida alcoólica, cigarro ou coisa que falasse... Qualquer coisa ruim. Tá. Entendeu? Ele não iria... Eu jamais iria fazer isso, óbvio. Mas ele tinha uma preocupação muito grande com isso. Então, desde que não foi... Eu fiz o comercial da Trabuco. Numa época... Hoje não pode nem fazer mais isso. Mas eu fiz um comercial da Trabuco. Anos depois eu vim conhecer o Bassin, que é grande amigo dele. E ele me contou. Ele era o dono da Trabuco Imóveis. Você lembra da Trabuco, né? Da que construía lá em Santos. Trabuce. Trabuce. Trabuce Imóveis. Não. Trabuce. Exatamente. Trabuco. Trabuco era o cara da Bandeirantes. Desculpa, Bassin. É a Trabuce. E aí eu fiz um comercial. Me pintaram, cara. Hoje não pode. Hoje é proibido. Tem uma série de regras hoje. E ele adorou, cara. Ele adorou. Ele aprovou o comercial. Olha. Fantástico isso. Você está entendendo? Então era uma coisa... Eu falava assim. Olha, oi, gente. Eu não sou ele, mas eu vim aqui para falar para vocês. Vocês não podem deixar de aproveitar o que a Trabuce fez agora para vocês. Entendam? E aí mostrava o empreendimento todo. É, cara. Foram momentos maravilhosos. Beto, e como é que foi essa construção? Porque, na verdade, você recebe as entidades. É impressionante. Não é só imitar a voz, entendeu? Como começou isso? Só um corte, porque é muito legal isso. Você foi uma criança que fazia isso? Eu sempre fui gordinho. E o gordinho, ele tem que fazer alguma coisa para se destacar, né? Isso é uma coisa natural. Eu, graças a Deus, nunca fui gordo. Eu não sei como é isso. Graças a Deus. Você desenvolve algumas... Habilidades. Habilidades que, na verdade, são proteções. Tá. Habilidades que, na verdade, você já está se destacando naquela paisagem ali como mais gordinho, né? Você já é ponto de referência, né? Olha que rapaz bonitinho. Qual? Aquele perto do gordinho. Você já se torna ponto de referência. Então, a brincadeira, o humor, ele é quase que uma blindagem para a gente. E logo de infância, o primeiro cara que eu imitei foi o Gil Gomes. Tanto é que no filme do Silvio Santos, eu faço o Gil Gomes. Olha. O Silvio Santos falou assim, o filme é ruim, o filme é muito ruim. O filme é muito ruim, mas eu gostei do Gil Gomes. O Gil Gomes é bom. E é isso. Eu fiz o Gil Gomes e ficou muito legal. Foi aquela coisa de... Ele trabalhava nessa região. Entende? João Augusto morava na região do Jardim. Era aquela coisa. Então, eu sempre me aprimor... Eu procurei me aprimorar na pessoa. Não na voz, mas na pessoa. Eu me lembro que o Zé Silvério, que foi um dos maiores... É ainda. Eu reputo ainda como o maior narrador esportivo de todos os tempos. O Zé Silvério, uma vez, falou assim... Eu nunca gostei de imitação, sabe? Mas, sabe? Fazer o que você faz, muita gente faz. Mas pensar igual a gente, eu nunca tinha visto isso. É impressionante. Porque é essa que é a ideia. Não é só uma imitação. Você tem que... Como você está no rádio, você tem que levar aquela emoção para a pessoa... Verdadeira, né? Como se fosse ela que estivesse lá. E com o conteúdo, né? É. O conteúdo tem que ser a própria pessoa. Porque tem detalhes que, se você não perceber, você não... Por exemplo, ele não falava Guarujá. O Pelé falava Garujá. Só que, como ele fala daquele jeito, você não percebia que ele falava... Pô, então foi para o Garujá essa semana? Só que são detalhes que isso é que dá a... A veracidade. A veracidade, exatamente. Então, e ainda mais na rádio, que ninguém vê. É, antigamente. Antiga imagem, né? Exatamente. Isso que... Não, mas para mim, rádio não tem que ter imagem. É isso que eu queria te perguntar. Ele continua... Rádio é rádio. Rádio é rádio. Rádio é rádio e TV é TV. Esse negócio de rádio com TV, para mim, não dá... Nunca... Eu sou da antiga e eu prefiro continuar só. Eu também sou velho, eu prefiro também. E eu vi uma entrevista dele falando e eu concordo. Se começa a filmar, perde. Porque é isso. A fantasia. Exatamente. Tem essa coisa da fantasia muito legal. E assim, você nunca vai... Tanto é que, por exemplo, as pessoas não acreditavam que a música que ele fez para a gente era ele cantando. Todo mundo achava que era eu cantando uma música. Não, espera aí, espera aí, espera aí. A música do Na Geral... Música do Na Geral... Era a voz do Edson, não era... Não, foi o Edson que gravou junto com o Ruriado Bra. Então você desconstruiu que, para mim, até hoje, até esse momento, você que cantava aquela música. Está vendo? Então todo mundo... Por isso que eu acho que a fantasia é isso. E ninguém acreditava que era o Pelé. Entendeu? Tanto é que a gente estava... Como é que era a música? Só um trechinho. Falando bem de mim, eu falei mal. Eu quero ouvir a opinião da turma na geral. Aí ele falava, alô, rapaziada, alô, Beto Ora, alô, Lélio Teixeira, alô, Zé Paulo. Olha, vocês estão falando muita bobagem. Olha o que o Pelé fez aí. Entendeu? Para mim era o Beto. Todo mundo achava que era eu. No entanto, foi ele que gravou no estúdio do Ruriado. O Ruriado tem todas essas coisas que eles cantaram juntos. E eu, inclusive, cantei algumas coisas também, que era um disco que ele ia lançar. O Ginga foi esse, não, que você participou? Não lembro. Tem um anteriorzinho, você viu? Lembra que o Ruriado mostrou? É verdade. Tem um pouquinho anterior do Ginga. É. Aí pode ser. Mas o Beto está falando de uma época que eu acho que é o Ginga, viu? É, eu acho que é. Que ele estava junto, sabe? Pelo que ele está contando, é isso. E só cortando de novo o seu raciocínio. E construir o Pelé. Quando você percebeu que você podia fazer o Pelé? Assim, eu não tenho uma data exata. Eu não tenho uma data exata de quando foi construído o Pelé. Mas foi uma coisa, porque as coisas acontecem muito rapidamente na minha vida. E elas são tão marcantes, por exemplo, o caso do Cid Moreira, que foi uma coisa praticamente traumática para mim. Porque eu sou de 1963. Então, quando eu nasci praticamente, quando eu já tinha consciência das coisas... O Cid Moreira já era velho. Já estava lá. O Cid Moreira já estava lá. Já era velho. Na bancada. Tem essas coisas que as pessoas já estavam lá. É. Quando eu liguei por gente. É. Falei, nossa, mas ainda... O pessoal já tinha chegado na festa, quando eu cheguei. Isso. Então, já estava todo mundo na festa. E eu cresci porque o meu pai era militar e o meu pai era, religiosamente, Jornal Nacional. E também, acho que era a única coisa que tinha na época. Então, você vê o Cid Moreira naquela postura, tudo, aquela voz. E um dia, depois que ele saiu da bancada do Jornal Nacional, colocaram ele num banquinho mequetrefe, cara. Ele foi embora, foi embora. É o Beto Hora, gente. É o Beto Hora. Ele foi buscar o banquinho do Cid Moreira, olha lá. Colocaram, deixa eu ver se eu estou no ângulo aqui, peraí. Eu mesmo me arrumo, pode deixar, diretor. Não tem problema. Colocaram o Cid Moreira num banquinho assim, ó. Nessa posição. Domingo, o Fantástico está começando e pergunta. Mr. M, você é espada? Não faz isso, tá? Não faz isso comigo. Porra, você colocar o cara de uma credibilidade que tinha o Cid Moreira, com aquela voz linda, perguntando se o Mr. M é espada. Pô, cara, além de essa gíria ser horrível, né, cara? Bom, eu fiquei tão incomodado com aquilo que eu não parava de ouvir o Cid Moreira. Que lecoava. Que lecoava. O Pelé foi a mesma coisa. Foi alguma situação assim que... Porque eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma mágoa muito grande da imprensa brasileira. Muito grande. Eu sou jornalista, tá? Mas eu não conto isso para ninguém. Não conto. Não conto para absolutamente ninguém, porque eu tenho vergonha. Sabe? Porque, assim, eu morei dez anos nos Estados Unidos. E o americano teve bandidos terríveis. Billy the Kid. Cara... Al Capone. Al Capone. Teve bandidos terríveis. Cara, eles cultuam esses caras como se fossem deuses. Nós tivemos um Deus e cultuamos como se fosse um bandido, cara. Tudo que o Pelé falava, os caras falavam... O contrário. O contrário. Para botar ele numa situação complicada. Então, isso eu tenho uma mágoa. Então, aí o que eu fiz? Eu vou pegar exatamente aí para me vingar de todo mundo. Então, eu falava mal de todo mundo, da imprensa, com a voz do Pelé. E o Pelé tinha uma humildade tão grande que ele não falava. Ele não respondia. Ele não respondia. Mas eu fazia. E eu fazia e faço. Se o cara falar mal, eu vou na mãe. Eu vou logo na mãe. Eu não tenho pudor para isso. Porque isso é uma mágoa que eu tenho, cara. Beto Justiceiro. É, sabe? É meio isso. Ainda mais depois que ele virou meu amigo. Aí você... Aí pronto. Agora é o seguinte. Eu posso. Você fala com ele, eu que dou a rasteira. Entendo? Ele te pedia para ligar para alguém, para brincar. Não, não, não. Ele não era uma pessoa assim de brincadeira. De fazer brincadeira. Ele não é. Esse tipo de brincadeira. Ele adorava. Quando a surpresa... Entendeu? Eu ligava para ele e falava assim. Por que você está postando a voz? Não é postando. Como é que se diz? Esqueci a palavra. Impostando. Impostando a voz. E aí ele adorava. Tudo bem. Mas era uma coisa assim. Entre vocês. É. Não ia fazer pegadinha com os outros. Ele nunca foi de fazer isso, não. E ele é o cara que assim... Cara, você fez mil gols e não sei o que lá. É, eu dei sorte. Eu tinha montado um morro na cabeça dele. Muita gente que veio aqui e que a gente está conversando também e que participaram de uma maneira ou de outra em algum momento da vida com o Pelé, contam... E você falou isso para a gente ali fora e que eu acho fantástico. A primeira vez que você vê o Pelé, você acha que ele tem três metros de altura e quatro de largura. É. Ele era o herói... Assim, a minha geração... A minha geração é muito difícil alguém que não tenha tido o Pelé como herói. Eu não digo meninas, porque... Ah, não sei. Não, não. Eu não vou entrar no mérito disso. Mas 100% dos meninos que viram a Copa de 70, que é a minha geração, tinham o cara como herói. Porque não era normal o que ele fazia no campo. Era quase surreal aquilo ali. Era como se fosse uma entidade jogando bola. Você está entendendo? Então, ele foi o herói de muita gente. E quanto mede um herói na cabeça de uma criança? Gigante, né? Ele é gigante. E eu, com a minha cabeça de criança, quando se fala em Pelé... Porque o gostoso da minha profissão de ser humorista é porque a minha idade não representa o que a minha cabeça... É capaz de formar, né? Você está entendendo? Eu tenho sete anos de idade. É como se eu tivesse sete anos de idade. Porque se eu estou de frente da Flávia, nesse momento, em nome do Pelé, a minha cabeça é de sete anos de idade. Porque eu estou aqui contando coisas com ela e eu estou lembrando o quê? O que tinha de balão de 1970, cara. No céu. A festa, a comemoração, o chapéu mexicano. Tudo está passando na minha cabeça ao mesmo tempo. Então, quer dizer, eu tenho sete anos de idade no momento que eu estou falando do Pelé. Então, o legal da gente ser humorista é exatamente porque a gente viaja na nossa própria ideia, na nossa própria idade. E aí, o que acontece? Ele, para mim, tinha três metros de altura, cara. Pô, de repente, abre a porta do estúdio, como o estúdio que a gente está aqui. Abre a porta do estúdio e entra o cara e fala, olha, eu vou processar você, você, você. Sabe quando você assiste cinema muito perto da tela? Aí você olha para as pessoas, as pessoas estão pequenininhas. Foi essa a sensação que eu senti quando eu vi o Pelé ao vivo. Falei... Ah, e fala, que loucura, né? Cara, que doideira, cara. A energia dele, né? Eu não sabia se eu abraçava, se eu ajoelhava, se eu fazia o sinal da cruz. Eu não sabia o que fazer. Porque foi uma surpresa tão grande. E foi uma mistura de sentimentos tão grande, cara, que eu fiquei sem ação. E eu estava recebendo ali o rei do futebol. E o que ele estava fazendo, o rei do futebol? Vocês não sabem o que ele estava fazendo. Ele estava chancelando o nosso programa. Falando, olha, pessoal, pode eu ver essa porcaria, porque os caras são ruins pra caramba. Ele estava chancelando aquilo. Mais do que o programa, você, né? Você que trouxe... É tudo. Não, mas não, é... O conjunto, não. É tudo, é tudo, né? É tudo e é isso também. E não quero ser o Pelé, mas, pô... Não, mas você é, né? Eu desço a ordem. Dito pelo próprio Pelé, né? Então, quer dizer, pô... É uma... Eu vou te contar uma história, cara, que, assim... Essa, pra mim, foi a melhor. Eu tive um problema com o Rivelino. Por quê? Eu... 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 Eu entrei num restaurante e o Rivelino estava jantando. Mas eu nunca pedi autógrafo pra ninguém, cara. E naquele dia eu resolvi pedir pro Rivelino, não sei porquê. E, cara, ele não deu a... A atenção que você esperava. Sabe? E aí ficou uma rusga entre eu e o Rivelino. Estranha. Porque depois ele foi descobrir que era eu que trabalhava na Bandeira antes. E tinha já aquele nome e tal. Pô, e o Márcio, o Marcinho, o Rivelino, o filho dele, é... Pô, tentou fazer aquela coisa. Mas ficou uma coisa, assim, meio, sabe? Mal resolvida, tá? Não. Hoje, graças a... Agora, olha só. Presta atenção. Vê se não é um privilégio. Vê se não é um privilégio isso. Pra um ser humano só. Eu tô na Alemanha, na Copa, durante a Copa. Ia receber uma homenagem todos os jogadores da Copa de 70. E o programa era muito ouvido. Muito. Nosso programa era muito ouvido. Então vem, na minha direção... Eu entro no mesmo restaurante pra fazer entrevista com o pessoal da Copa de 70. Se aproxima de mim Clodoaldo, Edson Arantes do Nascimento. Quem mais? É, eu não lembro quem mais. Mais um jogador que eu não lembro. Desculpa. E fala assim, olha, vamos resolver esse negócio com o Rivelino agora. Cara, que importância eu tenho no mundo pra três gigantes fazerem isso. E trouxeram o Rivelino e a gente fez as pazes. Tá tudo bem, tá tudo lindo. Impressionante. Cara, você tá entendendo? Quem é Beto Ora perto desses caras, cara? E os caras se preocuparam em fazer a... Desfazer. A reaproximação, fazer o mal entendido. O mal entendido entre o Rivelino. E hoje eu tenho uma amizade com o Rivelino. Tanta amizade que eu tenho com o Rivelino que toda semana eu mando um gato pra ele. Pra comer o passarinho dele. Ele devolve os gatos. Pra comer os curiós dele. Cada curiós do Rivelino vale duas caras. Nossa, meu. E é isso. Então assim, tem coisa... Pô, tem uma história legal. Só eu tô falando, né? Não, mas é importante. O programa é meu. As pessoas querem ouvir você. Exatamente isso. Se liga aí, essa história é de você, meu. Acorda aí, ó, vagabundo. O Muricy Ramalho ganhou o título. O último título ele ganhou em São Paulo. O Hugo Rinaldi resolve fazer uma homenagem pra ele. Tá beleza? Beleza. Eu vou falar bobagem se vocês põem o pi, tá? Que não foi eu que falei, foi ele. Foi ele, claro. Você põe o pi aí, depois não vai esquecer. Bom, senta aí numa mesa, senta o Muricy, a Rose, a esposa dele. Ficou uma cadeira vazia aqui pro Pelé. Pelé não tinha chegado? O Muricy chegou pra mim e falou assim. Ó, meu, o rei vai vir aí, né, meu? Você não vai ficar fazendo besteira pedindo pro cara tocar violão, né, meu? Não, relaxa, Muricy. Tá bom. Pelé chegou, sentou e tal. Começou, bom, parabéns, aquele negócio e tal. Começou o bate-papo e tal. Legal. Eu peguei o violão, bem desbaratinadamente, e coloquei uma nota errada da música. A música é em ré, eu coloquei em dó. Aí ele falou, não, tá errado, Tom, me dá aqui. O Muricy me deu o chute debaixo da mão e falou, você é bem frio. Fala a verdade. Porque ninguém pegou. Pensa que ele pegava o violão. Esquece, esquece, cara. Era outra pessoa. Era uma viagem. Ele amava a música. Ele amava a música e amava estar nessa recinha aí que você tá falando. Adorava estar junto com os amigos, fazer isso daí. Vocês acham que ele gostava mais de música do que de futebol? Muito mais. Muito mais. É onde ele se divertia. O futebol, pra ele, era a profissão dele. Era o trabalho, o ofício, né? Era o ofício dele. Não que ele não se divertisse. Não, não, não. É assim. E assim, ele não se divertia. Ele era sério pra caramba. Eu tinha que falar. Ele levava muito a sério o bola. Não era uma coisa... Não é essa coisa aí divertida. O divertir que eu trago é sentir o prazer em fazer... Ah, não. Isso, sim. Mas não que ele fizesse, por exemplo, gracinha. Não, não, não. A diversão é essa. É satisfação em fazer a música. O negócio dele era música. O negócio dele era música. Tem uma história na Suécia que o Couto jurava... Até eu falei esse medo do Coutinho. Ele jurou que não foi ele. Mas ele levou um violão pra lá, pra Suécia. Pra treinar. Isso foi em 50 e tralalá, pô. Ele tinha... Ele era garoto. E aí, pisaram na boca do violão dele. Pra estourar, porque não aguentava mais. O violão do Pelé. É, só dói. Ele falou, dói só. Tava prendendo. Tava prendendo. Era jovem. Ninguém na concentração aguentava mais. Alguém pisou na boca do violão. E aí, o que aconteceu? Apareceram 15 violões no outro dia, no hall do hotel. Porque ele falou pra um jornalista. Olha, quebraram o meu violão. O Coutinho quebrou o meu violão. Não, até que eu não se sabia. De quem você sabia. Até hoje não se sabe. Quer dizer, hoje já deve alguém saber quem foi que quebrou o violão. Aí, cara, o... O meu Deus. Que era sério da turma. Pepe. O Pepe. Seu Pepe falou assim no outro. Olha, quebraram um, apareceu 15. Não quebra mais nada, pelo amor de Deus. Que loucura. Maravilhoso. 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 Mas ele gostava. O negócio dele era música. Ele tinha muita composição, cara. Pouca gente sabe disso. O Ruriá pode te falar. Ele já veio aqui, Ruriá. Isso, sim, sim. Sim, ele tinha muita composição. Ele, na cabeça dele, eu acho que era isso que faltava pra ele. Ele ser reconhecido como um grande cantor. Eu acho que era a única coisa que ele queria. Assim, que faltava na estante dele era um Grammy ou alguma coisa. Só faltava essa. Não, não, mas eu acho que no fundo... É o desafio dele... No fundo, ele se desafiava a isso. É o que você falou. Ele se desafiava a isso. E era uma figura. Porque eu tirava muito barato com isso. E ele ficava muito bravo com isso. Era a única hora que você sabia que ele ficava mal-humorado. Quando ele estava cantando ou alguma coisa... Não, quando eu brincava com isso. Ah, tá, das músicas. Ele não gostava muito dessa brincadeira. E eu faço música pra mãe do Zé Paulo no programa. Quando o Zé Paulo fala mal do Pelé ou alguma coisa, eu falo, já peguei tua mãe. Sensacional. Eu sempre brinquei muito com isso. Mas ele não era... Porque pra ele era uma coisa muito séria. Séria, né? Era uma coisa muito séria. E tem uma história com a... A gente tem até uma foto aqui. Vou pedir pra colocar na nossa TV. Do Pelé com a tua família, com as tuas duas filhas. Foi um momento especial. Eu queria que você contasse. Do início até o final desse dia. A generosidade desse cara, se eu tentar... É na casa do Hugo isso. É, na casa do Hugo. É o salão da casa do Hugo. Olha como é que é a casa do Hugo. A generosidade desse cara é um negócio que você pode até duvidar. Tem muita gente que duvida. Tem muita gente que põe em prova isso. Em cheque. Em cheque. Mas é quem não conhece. A generosidade do Pelé era um negócio fora do normal. Eu vou contar pra vocês. Minhas filhas estudavam. Elas tinham mais ou menos oito anos de idade. Hoje elas estão com dezoito anos. Vamos fazer dezenove agora em agosto. E me embargou a voz porque ele queria ver elas e não deu tempo. Porque quando eu voltei dos Estados Unidos, ele marcou de encontrar e a gente não conseguiu. Não deu tempo. Mas as meninas falaram... Ia ter uma festa junina, alguma coisa, e a professora falou assim... Olha, como a gente mora aqui numa comunidade... Muita gente que mora em Alphaville, há 20 anos. E a gente conhece muita gente famosa. Se vocês conhecerem alguém famoso, pede pra trazer uma camiseta que a gente vai sortear pra ajudar uma entidade aqui próxima. E a Larissa... Qual das duas? Larissa e a Luísa. São gêmeas. São gêmeas. Faísca e fumaça. Faísca e fumaça. Aí, o que aconteceu? A ingenuidade... Ó, professora, meu pai é amigo do Pelé, eu vou tentar. Pura, foi uma gozação na escola. As duas começaram a chorar. Tá brincando. E eu contei isso pro Pelé. Falei, olha... Chamava ele de negão. Hoje não pode mais fazer isso. Me perdoe, mas era como eu tratava e como ele gostava de ser tratado. Peço desculpas às pessoas que se ofenderem com essa minha narrativa. Mas eu o chamava assim. Falei, negão, aconteceu isso, isso e isso. E eu preciso resolver esse negócio. Ele falou, vem pra cá agora. Vem pra cá agora que eu tenho que viajar pra Alemanha 4 horas da tarde. A Márcia, Márcia, me perdoa esse dia. Eu acho que ela nunca me perdoa. Mas se você estiver vendo o programa, me perdoa, Márcia, por favor. Aí, o que aconteceu? Eu fui pra cá do Hugo. Cheguei na Cá do Hugo umas 10 horas da manhã. Daqui a meia hora chegou o Pelé. Chegou e autografou camisa e tal pra elas. Tirou essa foto. Ele fez questão, porque eu não gostava de tirar foto com ele. Eu não ia interromper a brincadeira pra tirar foto. Não era a parada dele. Ele gostava daquilo. Aquilo era pra ele o máximo. Mas parar pra tirar foto não era uma coisa que ele curtia muito. Mas nesse dia foi ele que pediu. E aí, tiramos a foto, tiramos essa foto. E aí ele ficou. E o tempo foi passando. E a Márcia foi virando um ninja. Sabe, a Márcia foi virando um ninja atrás dele. Porque ele precisava ir embora pro aeroporto. Eu sei que ele não foi aquele dia. Ele cancelou a viagem. E foi no outro dia pra Alemanha, sei lá pra onde ele ia. E ficou com a gente até de madrugada. Batendo papo e trocando ideia. E cantando. Esse era o Pelé. Humildade monstruosa. Não dá pra explicar. A minha gratidão a ele é grande porque tudo que eu conquistei, eu conquistei depois de ter conhecido ele. Depois dele ter dado essa chancela. Porque até então eu era só um simples imitador do Pelé que fazia publicidade e que gravava. Isso foi antes. Porque eu já gravava a voz dele antes de ir pro rádio. Porque eu fazia muita publicidade. Eu inclusive fui a voz, uma das últimas vozes da Placar. Na revista Placar. Na revista Placar, esta semana. Aí vinha as matérias. Eu fui um dos últimos locutores da Placar. Então esse era o meu trabalho. Eu fazia vozes pra publicidade. Pra publicidade. E depois é que a gente foi fazer o programa. Foi tudo ao contrário na minha vida. Geralmente o cara vai pro rádio e depois vai pro rádio. E que deu tudo certo. Deu tudo certo. E nesse dia ele pediu uma dosezinha? Não, nesse dia ele não bebia de jeito nenhum. Ninguém podia saber que ele bebia. O que ele fazia... O Pelé era um cara assim. Ele era gênio em matéria de marketing. Ninguém sabia das coisas que ele gostava. Porque ele não misturava. O lado pessoal dele... Eu nunca contei isso, tá? Eu nunca contei isso no ar. Nunca. É a primeira vez. Mas eu quero que você entenda essa indelicadeza minha não como uma coisa pejorativa, tá? Porque assim, ele nunca... Se ele tomasse qualquer bebida, um martini ou qualquer coisa, como já aconteceu, por exemplo, ele quando conheceu o Bill Clinton... Bill Clinton ou não? Foi o presidente que ele tirou uma foto naquela... Obama? Não, não. Não, isso foi antes. Daquela discoteca de papagaios, né? Aquela... É... Tem uma foto do Pelé com um ex-presidente dos Estados Unidos com uma taça na mão. Cara, ele fez de tudo pra pagar essa foto. De tudo. Por quê? Ele não gostava de mostrar isso. Mas ele não bebia mesmo. Não, ele não bebia mesmo. Na verdade, ele não bebia. Agora, se ele estivesse num lugar onde o ambiente lhe proporcionasse muita segurança, ele falava, olha, é o seguinte, o médico me ensinou que uma dose de uísque faz bem pro coração. Como eu sou de três corações, vou tomar três doses. Entendeu? Ele mesmo falou isso. Você tá entendendo? Mas ele não. Ele não podia linkar o nome dele a nada ruim, cara. E ele tinha muito cuidado com isso. Muita preocupação com isso. Muita preocupação. Até no jeito de falar. Sim. No que falar. Por isso que ele sempre foi mal interpretado. E você tinha essa responsabilidade também? Claro. Claro. E ele me cobrava isso também. Olha, estão te chamando pra fazer um comercial? Olha, vê lá, não vai fazer coisa de bebida nem de cigarro. Não, eu não digo nem de bebida e cigarro. Numa piada, numa... Tenho, tenho. Sempre tive. É claro que eu extrapolava como humorista. É claro que isso. Mas eu extrapolava de uma forma não prejorativa. Então, por exemplo, eu falava assim, Olha, eu acordo de manhã, o meu demente, e vou dando... Eu levo 16 canequinhas de café com leite para os meus filhos. Eu vou dando um pra um. Eu brincava. Mas era uma coisa que assim... Eu já tinha brincado com ele dessa forma. Ah, já era uma... Você tá entendendo? Então não era prejudante. Era pré-aprovado. Era pré-aprovado. Entendeu? Mas tudo no... Aliás, com qualquer um. Não era com Pelé. É. Eu fazia o Francisco Coco brincando contra as pessoas. Mas tudo no maior respeito. Porque eu acho que a arte da imitação não é você colocar o imitado numa situação ruim. É muito pelo contrário. É você colocar numa situação que o ouvinte fala assim, Meu Deus, que coisa legal se isso acontecesse. Ou mesmo o imitado. Pô, como o cara me imita bem, né? Exatamente. Tem orgulho e não achar como é... Quase todas as pessoas que eu imitei na minha carreira, quase todas eu conheci. Menos os cantores, né? Ray Charles. Não ia conhecer o Ray Charles nunca, né? Mas ele já foi num show meu escondido. Pelé? É. Ele já foi num show meu... Tinha que ser, né, Flávia? Ah, mas era sempre assim também, né? É. Bom, tinha que ser também, né? Era assim, entrava com o show começando e saia antes do show terminar. Isso aí eu já vivi algumas vezes com ele. Ih, que grande. E ele te avisou depois. Só depois. Pô, adorei o show. Como assim? Como assim? Pô, eu fui ver. Pô, você não fez isso comigo, cara. Pô, você imagina se você vai... O teatro lota no... É, mas eu... Imagina que hora que eu ia sair de lá. Exatamente. Porque ele botava o boné e achava que tava sendo... E tava disfarçado, cara. A boina da invisibilidade, gente. A boina da invisibilidade. Que você ganhou, né? Ganhei a boina da invisibilidade. Ganhei uma delas, né? É, uma delas. Porque tinha um alfaiate que fazia aquilo. Era o mesmo, Flávia, do safari? Sim, era o mesmo. Não, eu não sei se é do safari, mas é... Tinha um alfaiate, depois o Pepito conseguiu um alguém que foi trazendo sempre pra ele. Ele mandava fazer aquilo. Mas tinha várias. O boné ele mandava fazer. É, uma boinazinha dele. E achava que ficava invisível. Invisível. Que ninguém ia perceber. E aí ia perceber. Viu teu nascimento. É, tipo assim. Ele era uma figura, cara. Ele era uma figura. O dia em que eu encontrei no Guarujá, aí a gente tinha um amigo em comum, estudava, o doutor Ronaldo Jorge, que é um ortopedista. Foi ortopedista do Corinthians. O Ronaldo é meu amigo há anos. É meu amigo de infância. E o dia, eu tava no Guarujá, fui fazer alguma coisa no Guarujá e parei num bar lá pra tomar alguma coisa e tal. E aí o Ronaldo me liga. Onde você tá? Tô num bar tal aqui. Ah, tá bom. Vou passar aí. E aí, ele... Eu fui pra rua pra esperá-lo, né? E tá vindo assim. Eu tô vindo. Ele e o Pelé do lado. E o Pelé ficou assim, parado, como se ninguém tivesse reconhecido ele. E eu fui do lado do Pelé. Aí ele abriu a porta do carro. Aí eu fiz assim. Fala, negão, tudo bem? Fala, Ronaldo, tudo bem? Como é que você me reconheceu? Fala, lá, acabou. Ô, Beto, você já fez uma auto-entrevista com o Pelé? Você se pergunta... Não, não, não. Só aquela do Tim Maia. Essa história do Tim Maia também é fantástica, né? Foi a única vez porque... Foi uma necessidade, né? A verdade foi essa. Agora, já muitas vezes, eu me deixei levar por uma entrevista com o Pelé. Não, não. Mas e como é que você fazia? Eu me empolgava. Com a garganta seca. Providencial maguinha. Se você puder, por favor. Ah, sim, se puder. Pode ser. Gelada. Obrigado. Então... Eu tenho a minha... Não, não. Tudo bem, Flávio. Você vai revelar. Eu vou tomar... Você vai revelar. Não, mas essa não é a do Maradona. Essa não é a do Maradona. Não, é a do Jô. É a do Jô. É a do Jô. Vai revelar. Do Jô. Do Jô. E aí, o que acontece? Por exemplo, em 70... Tava uma discussão. Em 1970 era assim, o jogo era assim. Eu empolgava, cara. Não, senhor. Quando a gente descia pro vestiário, a gente dividia as tarefas, todo mundo. E eu me empolgava e saía falando como se fosse ele, cara. Isso aconteceu várias vezes. E como desliga depois? Não sei, cara. Não faço. Acabando. O programa acabou. Tchau, gente. Um abraço. E você consegue aí... Ah, normal. Normal. Isso é normal. Mas é muito louco, cara. É uma relação louca. É uma relação louca que eu adorei e adoro fazer. Você tá entendendo? Quando ele fala pra mim, eu sou o Edson, você é o Pelé? É como se ele tivesse deixado um presente pra você, sabe? Ele deixou um presente pra mim, um legado. E eu não vou deixar morrer, cara. Tá certo. O luto do Edson continua. Permanece. O luto continua do Edson. Mas o Pelé, não. O Pelé vai ser, enquanto eu estiver vivo, eu vou levar a voz do Pelé pra absolutamente todo mundo. E chegou a sua água, né? Ó, o que é melhor, né? É isso que é o mais importante. Olha isso, hidrata, hidrata. Uma aguinha. Ele me contou uma coisa uma vez, pra você ver o nível de humildade que ele é. Olha, eu tô em Nova York um dia, e nessa época eu namorava a Xuxa. E eu fui pra Nova York, e quando eu cheguei em Nova York, eu desci do carro, e ele falava assim e chorava. Pô, um menininho de 10 anos veio pedir autógrafo pra mim. Ele não viu eu jogar bola. Porque quando ele nasceu, eu já tinha parado do Cosmo. É. E ele veio... Olha a humildade do cara, cara. E o tamanho, né? E o tamanho dele. Então, todo mundo... A minha mágoa é que... Vou te contar uma história. O Mick Jagger e o David Bowie... Pé quente do Mick Jagger. É, o Mick Jagger trocou de mulher com o David Bowie, uma época. Depois destrocaram a mulher. Que maluquice. Uau. É. Eu sabia disso. O Mick Jagger foi preso... O Beto e o Flávia... É, e é verdade. Isso não é mentira, não. Eu acredito. É, na época que ele fez Andry, foi nessa época que era essa menina que eles... Eles trocaram ele. Trocaram. O David Bowie entrou na casa dele e falou assim, puta, eu gostei da tua mulher. Ou eu gostei da tua. Trocaram por cada um... Era assim. O cara foi preso não sei quantas vezes por uso de entorpecente. O cara falou milhões de bobagens. Como é que é o Mick Jagger no mundo? Ah, é o aço. Santidade. Qualquer coisa que o Pelé falava, isso era motivo pra virar chacota, virar... É um milésimo bom, né? Interpretado de uma maneira errada. É o que você falou. Isso é uma questão cultural. A gente nem tem como entrar nesse mérito aqui. É uma... É cultural. É desse país, é dessa... É, cara. Vou fazer o quê? Tô nem aí também. Eu não sou advogado dele. Não quero... O que eu tenho com ele... O que te motiva, né? O que eu tenho com ele é uma coisa que... Vocês três conhecem. Vocês dois conhecem. Nós três conhecemos com essa história. Porque a Flávia sabe também dessa história. Dessas histórias todas. Você já conheceu... Você já sabia porque você me conhece há tantos anos. Então é uma coisa nossa. Eu não quero convencer ninguém de que... Das virtudes... Não. É uma coisa minha, cara. O que ele representa pra mim é só pra mim. Eu não vou conseguir nunca dividir isso com as pessoas. E nem tem como, né? E nem por quê. Exatamente. E nem por quê. Não tem por quê. É uma coisa... É um privilégio seu. Exatamente. É um privilégio meu. Agora, pô, eu sou realmente um privilegiado. O maior jogador de futebol de todos os tempos... Do mundo. Do mundo. Não, e um... Sei lá, uma das dez maiores personalidades de toda a história do planeta. Eu posso dizer pra você que foi meu amigo, cara. Exatamente. E além disso, né? O convívio, o reconhecimento do trabalho... Sem dúvida. É um pacote completo. É um pacote completo, cara. Foi uma coisa de louco, cara. Eu nunca vou esquecer. De admiração, né, Beto? De admiração. Principalmente admiração. Uma admiração mútua. Amizade, né? É o que a amizade é. É. É isso, cara. Eu acho que é isso que você matou. É o que a amizade é. Amizade, acho que tem que ser isso. E é a amizade do Edson, se tinha essa que é a questão. Tanto é que ele deixou, passou o legado. Você pode brincar com o Pelé. Perfeito. Mas eu sou amigo... Eu era o único cara autorizado... Ainda sou, né? O único cara autorizado por ele a gravar comerciais com a voz dele. Com a voz dele. Não, é sensacional. Cara, que coisa mais linda. A gente estava tentando fazer uma homenagem. Eu gostaria de fazer uma homenagem. Mas a direção do Santos achou tétrica. Sei lá. Não sei o que eles acharam. Porque eu queria fazer uma homenagem para todos os torcedores do Santos, dando boas-vindas no estádio com a voz dele. Espetacular. Você está entendendo? Olha, sejam bem-vindos ao estádio... Urbano Caldeira. Urbano Caldeira. Este foi o solo sagrado do Pelé. Entendeu? E sabe uma coisinha simples? Uma coisa curta. Uma coisa curta. Uma coisa curta. Cara, você está louco. Pelo contrário, né? Você está falando do maior... O Santos deveria ter um ônibus no aeroporto de Viracopos, de Congonhas, de todos os aeroportos. Um ônibus para você levar turista dali para o Santos imediatamente, como era a Bamboneira. Como é em outros estádios do mundo. O Santos deveria fazer isso. Porque ali é que nasceu a história de um baita... Não, ali... A história do futebol... Está ali, pô. Está ali. Começa ali. O Sormani participou aqui e ele falou uma coisa... O irmão do Francisco Coco. É gêmeo, né? É gêmeo. Irmão gêmeo do Francisco Coco. Que se tem... O único jogador que é maior que um clube é o Pelé. Porque nenhum outro jogador na história do futebol foi maior ou é maior que o clube. O Pelé foi maior que o Santos. Exatamente. Exatamente. Então, por que não? Porque qual é a vergonha que você tem em ter a voz do Pelé? No museu, por exemplo. Naquele museu. Qual é o problema? Pelo contrário. Se eu estou com o meu filho hoje, tem oito anos, eu entro no estádio e não gostaria de ouvir. Eu posso falar para o meu filho e falar, ó, você ouviu? Esse foi o Pelé. Assim, 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 assim. As novas gerações precisam saborear isso. Entendeu? E infelizmente as pessoas talvez confundam um pouco, tem um pouco de ciúme. Não, é, não. É isso aí. Eu acho que passa muito por isso. É ciúmes. Todo mundo tem... Sabe, eu me lembro de uma época que o Pelé teve que comprar o camarote no Santos. Se eu contar isso para um americano, ele é capaz de vir aqui soltar uma bomba na Vila Belmiro. Vai acabar com a Vila Belmiro. Apertar um botão. Sabe, porque você está louco cobrar do Pelé, mas aí entra o que você falou, ciúme. Uma série de coisas pequenas, né? Perto do que a entidade Pelé. Então, sabe uma coisa que eu critiquei muito? Não venha vocês plantar ele de herói agora, porque vocês picharam ele pra caramba. Agora ele é herói? É. Olha, eu não preciso disso. Falava e digo. Entende? Porque quando antes, quando eu estava vivo, eu não era herói, agora eu virei herói? Pô, o que é isso, pô? Ah, então eu fico louco com isso. Mas enfim, mas o assunto não é esse. Mas é mais ciúme mesmo. É mais ciúme do que qualquer... A vaidade é um bicho filha da mãe, cara. Demais. A vaidade é um bicho filha da mãe. Porque assim, eu amo, eu amo quando o cara chega e fala assim, eu nunca vou esquecer, eu nunca vou esquecer essa entrevista do Coutinho. O cara pergunta pro Coutinho, quem foi o maior jogador da história do Santos? Ele fala, eu. Eu fui o maior jogador da história do Santos. Mas e o Pelé? Pelé não era dessa terra. Pelé não era desse planeta. Cara, eu tenho, te juro por Deus, eu fico emocionado até hoje. Porque você reconhecer uma outra pessoa na sua própria área, eu acho isso não só de uma humildade, mas assim, de uma grandeza gigantesca, cara. Você tá entendendo? Demais. Porra, meu. O Coutinho era muito louco também. Ficou alguma coisa que você queria ter feito, que você queria ter dito pro Pelé? Tem uma coisa que eu não disse pra ele e gostaria muito de dizer, é... Olha, você me deve umas três garrafas de uísque, entendo? Porque quantas vezes eu fiquei esperando sem beber, achando que você não bebia nada, entendo? Você me deve pelo menos três garrafas de uísque, negão. Nem vem com o papo, hein? Não, é assim, existe um projeto, não sei se o Ruriá chegou a falar isso com vocês, do musical. Não, então não vou falar nada. Mas esse é um projeto... Não, não, agora vai falar. A gente tem um projeto de um musical do Pelé, todo feito pelo Ruriá, partitura por partitura, uma coisa gigantesca. Isso, mas só que assim, pra botar isso pra... Mas aí seria feito com a tua voz. Não, 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 não. Isso não tem nada a ver com... Ah, já tá tudo... É um show montado, é um espetáculo. Tem que ter ator, tem que escolher ator, tem que escolher tudo. Mas assim, é um grande espetáculo a respeito do Pelé. Isso eu gostaria de fazer, de dar pra toda a família esse presente. Que legal, Beto. É. Que legal. Mas eu não ia esquecer essas três garrafas de uísque. Não ia deixar barato, né? Ele não bebia tudo bem, mas você sentia assim. É, não tem problema. Traz a água pra você, é pra ele e o uísque pra você. Exatamente, de três corações. Uísque de três corações. Beto, obrigado, cara. Caramba. Foi sensacional. Emocionante. Prazer, querido. Obrigado a você. Deus abençoe vocês e que dê muita força pra esse programa continuar com tantas histórias maravilhosas. Porque tem tanta gente no mundo que tem história com ele que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai levar aos corações das pessoas o que foi realmente o Edson Arantes do Nascimento. Esse é o nosso objetivo, trazer isso, esse Edson aí que você contou pra todo mundo. Obrigada. Muito obrigado. Eu tava com saudade de você, filho. É um beijo pra você. E antes de terminar, Beto, eu só queria que você falasse do teu novo projeto. É uma rádio pra smartphone. Tá muito legal, cara. Primeira rádio pra smartphone do mundo. É um projeto já antigo, né? Que agora ele tomou um formato muito legal, que é a Rádio 365. É um aplicativo pra smartphone cuja qualidade... Tá na Apple Store. Tá na Apple Store. Só colocar rádio na lupinha, colocar rádio acentuado a Rádio Espaço 365. Por que 365? Porque é a única rádio do mundo a transmitir em 365 Kbps, Kbytes por segundo. Que dá uma qualidade... Que dá uma qualidade de som adequada pra esses alto-falantinhos pequenininhos dos smartphones. Boa sorte, viu, Beto? É um projeto que a gente tá levando o futebol de São Paulo pro Brasil e pro mundo, porque antigamente a CBF e algumas outras empresas não deixavam o futebol de São Paulo subir pro Amazonas, pro Norte, pro Nordeste, em geral... E hoje a gente leva o futebol de São Paulo pra todo o Brasil. E muita gente tá curtindo, porque tem muita gente que gosta do futebol de São Paulo, que mora em outros estados e tá podendo escutar o futebol com a gente. Puta, que legal. Sensacional. Tá vendo? A gente se surpreende a cada dia. e, graças a Deus, nas mãos de pessoas capacitadas pra poder... É, não diga isso. Sério, talvez não fosse o termo mais... Capacitados com o Nordeste. Capacitados. Vamos fechar em capacitado, tá bom assim? Capacitados. É, tá ótimo. Não, é uma coisa que eu amo. Rádio é uma coisa que eu amo. Adoro fazer o trabalho que vocês estão fazendo, mas rádio é... Tá na ver. Não tem jeito. E o programa 10 foi delicioso, né? Foi. Pô, que honra, hein, cara? Que honra. Foi por acaso, não foi de coisas pesadas. Não foi. Não, não, não. Não é porque a gente faz a lista, tá? Um, dois, três, dez, não. Sério mesmo. Sério. Foi muito... Que não é coincidência em si. Olha, é você que fez isso, né, pô? Então, agora vê o negócio daquela... Do número da lota, padempo. São só seis, né? Gente, o legado do rei dessa semana, fica por aqui... Dez. Dez, o dez. Dez. Deixa seu like. Foi dez, que é o dez. É, né? É. Seu like, se inscreva, compartilhe, pra gente levar esse legado cada vez mais longe. Tchau. Grande beijo. Tchau. 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 Tchau.